Ele se esticou o máximo que deu, Thiago, mas não pegou em cheio na bola, não. Pulque, Oscar, saiu um, dois. Foi pro gol, 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 gol da seleção! Eu me arrisco a dizer que o empate é justo. Thiago, gol de quem joga muita bola. Repara que ele busca o posicionamento adequado e bate no cantinho do goleiro. Show de imagens pra você, olha a repetição do gol por outro ângulo. E aí